Olá, meus amores lindos, queridos do meu coração, meus aqualindos, é o nome de vocês, né? Signo de aquário, sol, lua ou ascendente, sejam bem-vindos à sua previsão para o mês de abril de 2021. Eu sou a Cíntia Bernardes, esse é o canal Império do Tarot, e você é sempre muito bem-vindo aqui. E inscreva-se, se você ainda não é inscrito, se você é inscrito, verifique se você realmente está inscrito, porque o YouTube, às vezes, ele desentrega aí as pessoas automaticamente. Deixe para mim o seu like, compartilhe também esse vídeo, são coisinhas pequenininhas que vocês fazem rapidinho, mas que faz toda a diferença aqui para o meu canal, tá bom? Então, se você curte, me ajude, ok? Vamos lá, querido universo, querida espiritualidade, qual a mensagem e as energias para o signo de aquário, sol, lua ou ascendente em aquário para o mês de abril de 2021? Vamos lá, gente! Uau! Energia que vai se manifestar aí na vida de vocês esse mês, o maravilhoso Rei de Ouros, né? Quando eu olho o Rei de Ouros, a única coisa que... A única, não, vem várias, né? Mas, assim, a mais forte que vem à minha mente é exatamente sucesso, porque o Rei de Ouros, ele é o Senhor da Terra, né? Ele é aquele, mais ou menos, o Rei Midas, sabe? Aquele que, aonde toca, vira ouro, né? Ele é o Senhor da prosperidade, então, ele tem essa energia de conquistas, de sucesso, de ter aí a sua vida coroada pelo sucesso, né? E o sucesso também é uma energia, viu? Ele tem nas suas mãos, né? A riqueza, a prosperidade, a força, o domínio. Ele domina a sua vida, ele é líder da sua vida, ele é Senhor da sua vida. Então, essa energia aí e fertilidade, prazeres, né, gente? As uvas, elas representam prazeres e representam também a fertilidade, tá? Ah, desafio de vocês, né? Qual é o desafio de aquário, gente? Parar de chorar o leite derramado. Então, sabe aquela situação na sua vida que não deu certo? Aquela situação de 10 anos, 20 anos atrás, talvez, né? E que você não consegue esquecer que aquilo ainda dói, você lembra daquela perda, você lembra daquilo que a pessoa falou, você lembra daquela desilusão, daquele desgosto e tudo mais. Ou pode ser alguma coisa que aconteceu ontem, né? E que, assim, você tá aí chorando, chorando e lamentando. Então, o seu desafio é sai fora disso, esquece, se levanta, sai, né? Se a vaca foi pro brejo, se o leite derramou, não adianta ficar chorando. Então, o negócio é você se posicionar com força, com autoridade, valorizar aquilo na sua vida que está em pé. Então, aqui, ó, tem três taças derramadas, mas tem duas taças em pé. E essas taças, elas estão aqui com rosas vermelhas, né? Que fala da paixão, da vida, da vitalidade, daquilo que está em pé, daquilo que você tem. Então, você tem coisas boas na sua vida. A partir do momento que você tira a atenção do que está ruim e olha praquilo que está bom, agradece o que está bom, a sua energia, ela já muda. Então, esse é o seu desafio aí, a sua tarefinha de casa pra esse mês, tá bom? Mensagem da espiritualidade, o cavaleiro de paus. Então, a espiritualidade fala pra você, siga a sua vida em frente com grande força, com grande coragem. O cavaleiro de paus, ele é um guerreiro, né? Então, assim, você é um guerreiro, siga a sua vida, enfrente as dificuldades, enfrente os seus problemas. Mas, não pare, né? Seja ousado, vá adiante, encare tudo e todos com a cabeça erguida, tá bom, Capri? Aquário, não é Capri, é Aquário. Pode ser aí a energia de Capricórnio, né? Se apresentando também na vida de vocês. E o Rei de Ouros aqui, ó, ele fala de pessoas de terra, touro, virgem ou Capricórnio. Certo, Aquário? Os primeiros dez dias, cinco de espadas. Então, mais uma vez, a vida te impulsionando a seguir em frente o seu caminho. Saber perder e saber ganhar, né? A gente deve saber perder com classe, saber ganhar também com classe. Sem oprimir ninguém. E trabalhar aí os sentimentos, né? De perda, de humilhação, de desvalorização e tal. Continua trilhando a sua vida, passa por cima. Porque no meio do mês, ó, a vida acelera, o arcano maior, o carro, trazendo evolução, trazendo sorte, trazendo mudanças pra vocês. E aqui a vida vai te impulsionar. Segue a sua vida adiante. É pra andar, não é pra parar, é pra andar. Grandes aberturas aqui pra vocês no meio do mês. Pode ser viagens também, tá? Mira que rica, Aquário! Uh, olha só! Fechando o mês com arcano maior o sol. Ah, meu pai, que lindo! Iluminando, né? Exatamente a energia masculina, a energia de Deus, a lua é a energia da Deus, o sol é a energia de Deus. Iluminando, aquecendo a sua vida, trazendo crescimento, força, te trazendo prosperidade, fazendo com que você enxergue tudo de uma forma muito clara, viu, Aquário? Uau, que lindo! Amei! Metas e projetos, temos o arcano maior, o hierofante, o papa. Então, aqui pra você alcançar as suas metas e projetos, é necessário que você crie regras, que você seja metódico, metódico, que você tenha as coisas organizadas, né, definidas. Então, assim, ah, o que eu quero esse mês de Aquário, vamos lá, quero manifestar algo no meu trabalho, alguma coisa no amor, alguma coisa espiritual, alguma coisa material, lista, foca aquilo e trabalha em cima daquilo, tá? É assim que funciona, ok? Aqui traz a energia do signo de touro, tá? Trazendo aí a necessidade, né, de determinação e também trazendo aí a estabilidade, a segurança, que também são energias que você precisa manifestar esse mês, né, pra que as suas metas e os seus projetos sejam concluídos. Família, temos o oito de copas. Então, eu vejo aqui que há necessidade de você seguir a sua vida, desapegar um pouco aí da sua família, pode ser até alguma situação aqui de conflito que teve, de discussão, de briga, alguma coisa que te ofendeu ou alguma coisa que você ofendeu alguém, né? Mas a espiritualidade fala pra você, segue o seu caminho, busque a sua felicidade. Então, assim, cada um tem que trilhar o seu caminho de felicidade. Tem muitas pessoas que fazem a família feliz, mas são pessoas extremamente infelizes. Então, não adianta. Não é isso que Deus quer pra nossa vida, né? Então, aqui eu sinto assim, olha, desapegue, né? Não é abandonar, mas é desapegar. É você buscar realmente aquilo que te faz bem. Seja em qual área for, de repente a sua família quer que você seja aí um grande empresário, mas você tem alma de artista. Então, o que te faz feliz é ser artista. Investe nisso. Busca a sua felicidade, tá? Sua família, vamos supor, não gosta da pessoa que você se relaciona, mas é a pessoa que você ama? É a pessoa que te faz feliz? Busca a sua felicidade, desapega um pouquinho aí da família, porque às vezes a família pode ser extremamente tóxica também, tá? Amorzinho, pra quem está solteiro, temos aqui o 10 de espadas e eu acho lindo, sabe por quê? O 10 e o 5 de espadas aqui marca pra mim realmente, assim, a finalização de algo extremamente doloroso. A finalização de sofrimento, a finalização de relacionamentos que te fizeram mal. Então, você conseguindo se levantar, né, desses escombros, seguir a sua vida adiante e depois aí do dia 10 as coisas pra você se abrem, tá? Se abrem bastante e eu não duvido nada que possa chegar aí uma nova pessoa pra você ainda no mês de abril. Amorzinho, pra quem está em um relacionamento, temos o rei de paus. Então, o rei de paus traz aqui uma energia de paixão, energia bem apaixonada. Eu vejo aqui estabilidade, tá? Alguns conflitos também sendo aí superados e estabilidade, segurança e muitas pessoas até assim vão assumir um relacionamento. Seja de casamento, morar junto, namoro, vão assumir, tá? Saúde à rainha de paus, maravilhoso, muita força, muita vitalidade aí na saúde. Tome sol, reponha a vitamina D, cuidado com muito sol, né, que você pode ter problemas de pele. E dá uma olhadinha no coração também, viu? É legal vocês fazerem aí um check-upzinho no coração, tá? Dinheiro, temos o set de copas. Então, dinheiro aqui, eu acredito que muitos de vocês se iludiram com algo. É, tiveram perdas, tá, financeiras, aí de 10 meses pra cá, algumas pessoas de 5 meses pra cá. Vocês tiveram perdas, é, algumas pessoas foram até assim passadas pra trás, roubados mesmo em questões de dinheiro. Mas aqui fala que você mesmo se iludiu, né, então você mesmo se permitiu que isso acontecesse. E abril vem trazendo pra você novas possibilidades, tá? Mas pede que você seja maduro para lidar com dinheiro. Faça aquilo que é seguro pra você, não embarque nessa onda, sabe, de ficar rico da noite pro dia. Não embarque aí nessa onda, né, às vezes alguma coisa também aí virtual. Então tenha bastante clareza com o que você gasta, onde você gasta. Algumas pessoas também aqui, a espiritualidade me mostra que você tinha muita prosperidade. Você está sentindo que você tá perdendo essa energia de prosperidade porque você usou o seu dinheiro de uma forma indevida. Você usou o seu dinheiro aí muito pra preencher o seu ego ou com algumas coisas aí relacionadas à luxúria, sabe? Ou você ostentou, você esbanjou, então você escolheu gastar errado por coisas que foram simplesmente ilusão. E você fechou o canal de prosperidade da sua vida, tá? Então repense tudo isso e se realinhe de novo com o fluxo do universo. Não é fácil, gente, a gente lidar com a energia da riqueza, tá? Não é fácil porque a riqueza, o dinheiro, o universo ele nos dá o dinheiro pra gente viver bem, pra gente ter coisas boas, né? Então, por exemplo, se eu gosto de um carro X e eu trabalho pra ter aquele carro, eu mereço ter aquele carro, né? Então a espiritualidade, ela se alegra em me dar aquele carro. Mas se eu quero aquele carro pra ostentar, pra humilhar as pessoas, sabe? Aquilo ali já pode ser algo que ou se eu tiver vai me trazer perdas ou é um sentimento que eu tô fechando o meu canal de prosperidade. Então se realinhe novamente com o fluxo, tá? Porque depois do dia 10 as coisas melhoram aí pra vocês, certo? Desde que vocês mudem, tá? Ó, amizades e vida social, sete de espadas. Você vai descobrir aqui esse mês alguma situação aí de infidelidade, tá? Relacionados à amizade, ok? Pessoas aproveitadoras, eu vejo que tem muitas pessoas aqui que tá mamando na sua teta. Amigos, amigas, sabe? Que tão aí, ó, mamando na sua teta. Então você é aquele que paga, você sempre é aquele que faz, sabe? Isso tá fechando a sua prosperidade, viu, aquário? Preste bastante atenção. Vida social, cuidado também. Não se exponha, cuidado, tá? Cuidado, não seja egocêntrico. Trabalho, temos aqui o as de espadas. Um dos melhores meses aí pra vocês em relação ao trabalho. Energia de sucesso, energia de conquistas, muitos caminhos abertos, muitos mesmos, tá? Muita colheita, então assim, trabalhe. Enfia a cara no trabalho, foca no trabalho e você vai ter aí o retorno, ok? Aquário, lindo. A gratidão te une a Deus. Então seja mais grato. Você vai ter o seu sonho realizado. Mira que rica. Na lua cheia você vai ter o retorno das suas ações, tá? Nós estamos na lua cheia já, viu? Vamos ficar na lua cheia, se eu não me engano, até sábado. Então, não, perdão. Eu tô fazendo esse vídeo no final de março. Essa aqui é pra abril. Então é na lua cheia de abril ou de repente até nessa aí mesmo agora de março, né? É, porque dia 4 já é abril, Sinti. Então é isso mesmo. Nessa lua cheia e talvez na próxima também. Abril a gente vai ter duas luas cheias. Uau, então é super lua. Olha que legal. É isso. Você vai ter o retorno das suas ações. Espero que você tenha semeado aí coisas boas, né, Aquário? Pra que você possa colher coisas boas. Mensagem das bruxas para Aquário. Spider. Que lindo. É a Aranha. É Aquário. A Aranha fala o seguinte. Você vai descobrir uma grande verdade, tá? Você vai descobrir uma grande verdade. Também é o mês aí onde você deve tecer os teus sonhos, né? Você é co-criador da sua realidade. Você vai aprender a tecer os teus sonhos, certo? E isso vai te levar aqui, ó, a realização dos teus sonhos, tá? A ter um sonho realizado. Muito lindo. É isso, meus amores. Beijo, amo vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.